Alô! Olha eu aqui de volta, vivendo os últimos momentos de 2019. Estou de férias com o Isabel e o Arthur, férias familiares, férias sobretudo dedicadas ao bebê, que estará completando sete meses amanhã, dia primeiro, no primeiro ano de 2020. Olha, eu tenho feito comentários aqui, bastante acervos sobre o que aconteceu em 2019. Mas é preciso reconhecer que naquele afã da luta pela liberdade e contra a corrupção, a gente pode dar uns escorregões de pessimismo, quando na verdade nós temos uma enorme, uma enorme comemoração a fazer. Nós temos a comemorar, primeiro e acima de tudo, que o PT não está mais no governo, no governo federal e nos governos de muitos estados. Que a malandragem do PT, da esquerda, do MDB, dos aliados do PT, inclusive do PSDB, que finge fazer oposição ao PT, mas nunca fez, sempre foram aliados, com o PT e agora explícito, porque o Fernando Henrique não faz nenhuma questão de esconder, que vive aí lutando pela liberdade do Lula, etc. Neste ano nós passamos zero, com zero de corrupção nos ministérios do governo federal. Isso é muito, porque houve no Brasil o maior assalto de todos os tempos dos cofres públicos. Não restou um cofre que não tenha sido assaltado por essa aliança nefanda do PT com o PSOL, com o PCdoB, com o PSB, com o MDB, com o PP e com toda essa canalha que se juntou para quase quebrar a Petrobras. Então, neste fim de ano, nós temos que comemorar o ano 2019 praticamente como um ano zero, um ano que começa uma nova vida para o Brasil, uma vida em que nós não temos mais um bando de assaltantes metendo a mão na nossa poupança, no nosso suado dinheirinho, no dinheiro dos impostos que são escorxantes no Brasil. O Estado do Brasil sempre foi escorxante, mas ficou muito pior quando foi governado por um bando de ladrões, de gatunos, de pessoas absolutamente cínicas. Como é o caso do líder dessa quadrilha, o Lula, que passou o ano inteiro praticamente numa cadeia falsa, porque na verdade não houve cadeia. O que houve foi uma sala de Estado maior na Polícia Federal no Paraná e isso, de qualquer maneira, o impediu de participar da vida política ativamente, apesar de ter tido uma vida bastante liberal dentro daquela sala, então nós tivemos o ano de 2019 como um ano zero, o ano do começo de uma nova vida, essa vida em que nós temos um governo que não está roubando, pelo menos agora, pelo menos nos ministérios, embora ainda haja. As castas dos ladrões que comandam os partidos, os grupos partidários, as organizações partidárias criminosas que mandam no Congresso, os ministros do Supremo Tribunal Federal e de outros tribunais que foram nomeados por esses gatunos e que estão aí defendendo a liberdade e até a honra deles. Mas o que nós conquistamos já foi um grande avanço, um grande passo. Além disso, nós conquistamos um começo de uma possibilidade de sairmos da crise absurda a que essa roubadeira nos levou, quase quebrando a Petrobras. Houve uma coisa que nunca foi conseguida antes, uma reforma da Previdência. É claro que ela foi muito desidratada, é claro que ela foi muito solapada e sabotada, mas o que ela conseguiu passar já dá para nós termos alguma esperança de alguns investidores internacionais voltarem os seus olhos para o Brasil. Tanto isso é verdade que nós temos notícia de possibilidade de recuperação das notas nas agências de risco e temos, sobretudo, um novo panorama econômico, muito mais... Eu não diria-se para se festejar uma grande recuperação, mas já há uma noção de que não há roubo e, além de não haver roubo, há também uma reconquista de alguns patamares econômicos que podem nos levar para um 2020, que está chegando daqui a pouco, pelo menos com uma recuperação maior do desemprego, que é, por enquanto, ainda a nossa maior chaga. Então nós temos algumas conquistas que nós não podemos abrir mão de festejá-las. Por exemplo, o Lula não pode mais ser candidato, ele é ficha suja. O Lula tem um monte de processo aí, eles estão tentando resolver isso com essa malandragem do ministro Alexandre de Moraes em combinação com o Dias Toffoli e Gilmar Mendes, desse juiz de instrução, que é uma possibilidade para aliviar o Lula em outros processos que ele está respondendo. Nós estamos sofrendo ainda o absurdo que foi, por seis a cinco, o Supremo voltar atrás numa decisão tomada pelo mesmo Supremo, pelo mesmo placar ao contrário, permitindo que os juízes pudessem mandar cumprir pena os condenados na segunda instância. Não vejo ainda, com esperança de nós conseguirmos derrotar o juiz de instruções e voltar a possibilidade de pôr os condenados em segunda instância na cadeia, mas nós já estamos livres do Lula, estamos livres do PT, vai ser muito difícil o PT reconquistar o espaço de poder que já teve, depois de ter comandado essa quadrilha sem limites, que quase levou o país inteiro à bancarrota e a partir da Petrobras. Nós ainda estamos na luta. O combate à corrupção tem sido debilitado pela ação solerte de ministros do Supremo, que são empregadinhos, carregadores de pasta dos chefões do crime organizado na vida partidária, dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, cujo presidente, por exemplo, tem filhos que advogam para bandidos da organização criminosa Ricardo Coutinho e que facilitou que se soltasse o mesmo ex-governador da Paraíba quando ele foi preso e teve que ser solto por causa de uma jogada lá no Superior Tribunal de Justiça. Mas nós, o Lula foi solto, o Jadiceu foi solto, mas essa liberdade deles não os leva à vitória nas urnas. Ainda depende de nós. E nós temos o ano de 2020 para provar isso. O ano de 2020, mais do que desejar um feliz 2020 para você, para nós todos que somos brasileiros, estamos vivendo um governo novo, temos que cobrar desse governo que ele combata realmente a corrupção e que ele prestigie o ministro Sérgio Moro no combate ao crime. Temos que comemorar também o pacote anticrime em tudo que ele passou de bom, apesar das grandes derrotas que foram a questão da segunda instância e, sobretudo, essa questão do juiz de garantias que torna a justiça mais lenta e facilita a vida dos réus e ainda cria uma quinta instância, que é um absurdo reconhecido internacionalmente. Então, não, eu não quero nem dizer assim, não vamos desejar um feliz ano novo. Vamos desejar, sim, um ano novo de batalhas, um ano novo de lutas, um ano novo em que cada cidadão brasileiro resolva cobrar dos seus políticos, dos seus funcionários, que eles realmente cumpram o seu dever. Eu espero que em 2020 eu esteja aqui, combatendo ao seu lado e que você, um dos nossos 350 mil inscritos, venham se juntar muito aos outros para que continuemos essa batalha, para que possamos, de uma forma definitiva, afastar esses bandidos do convívio com o poder, dar um croque nessa cúpula do judiciário, para evitar que eles continuem prestigiando os réus e esquecendo e desmoralizando os agentes da lei de vergonha e esquecendo e desprezando as vítimas, que é o que acontece no Brasil. Eu estou aqui à sua disposição, fico muito feliz de que você esteja comigo, estou disposto ouvindo suas críticas a respeito da minha condução aqui desse canal, mas a Isabel que me dirige aqui, que me filma, que está aqui comigo, nessa praia que eu adoro, a Praia de Cabo Branco é, na minha opinião, a praia mais linda e mais gostosa de ser usufruída do mundo, a Praia de João Pessoa, na qual eu estou, na qual eu vou passar o mês de janeiro e eu prometo que, a não ser nos domingos, eu volte aqui todo dia para nós continuarmos na nossa luta. Não é que eu vou desejar para você um feliz ano novo, é mais do que isso. Eu vou prometer a você que eu vou continuar batalhando para que nós todos tenhamos um ano de 2020 muito melhor do que foi de 2019 e que o ano de 2019 seja o ano zero e o ano 2020, o ano um, para isso nós vamos ter que abrir mão de muita pleniência, de muita tolerância e nós vamos ter que estar atentos e certos do nosso caminho, que o caminho é esse, é um caminho sem corrupção, lutando para que o Estado brasileiro cumpra as suas obrigações de Estado brasileiro, que os políticos entrem na linha, porque se não entrarem serão punidos. Não é fácil, não será uma luta tranquila, é uma luta difícil, complicada, mas eu conto com vocês para ela e sim, que você sabe que contam comigo para isso também. Eu quero deixar aqui com vocês o meu abraço, o abraço da minha família, da Isabel, minha mulher, do Arthur, meu filho, dos irmãos do Arthur, do Vladimir, a Clarícia, a Cecília e dos meus netos. Eu quero estar junto com vocês nesse ano de 2020 para que o ano de 2020 seja o começo do cumprimento da nossa liberdade. Da mesma forma que nós lutamos e vamos continuar lutando em 2020 para que os bandidos de segunda instância comecem a cumprir suas penas. Eu prometo a você e conto com você para que 2020 seja o começo do cumprimento da nossa liberdade desse tipo de escravatura a que nós estamos permanentemente impostos, que é de conviver com o crime, com o goditismo e com a ladroagem. Feliz, próspero e, sobretudo, bom começo de luta para você em 2020. Em pé!